Aí, foi! Toda noite! Aqui na Rádio Goloqueira E-ra-ra-ra-ra E-ra-ra-ra-ra-ra-wê E-ra-ra-ra-ra-wê O nome dessa música é Lugarzinho Samba Brio do meu parceiro Prateado Vamos! Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol E falha Bate, mas apanha e não tem sequer nenhum lençol Que valha Tem fome de doer Sede de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá de cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus que Deus Dá pra chegar Pra separar os seus Abre o coração e fecha na corrente Nossa obrigação é espalhar a paz Todo dia uma criança sorridente Nasce com o poder De ter e ser capaz Um cantinho, uma caminha quente Com um beijinho, um abraço e leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Um cantinho, uma caminha quente Com um beijinho, um abraço e leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E falha Bate, mas apanha e não tem sequer nenhum lençol Que vale a fome de doer Sede de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá De cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Que Deus Tá pra chegar Pra separar os seus Abre o coração e fecha na corrente Nossa obrigação é espalhar a paz Todo dia uma criança sorridente Nasce com o poder de ter e ser capaz Um cantinho, uma caminha quente Com um beijinho, um abraço e leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Um cantinho, uma caminha quente Com um beijinho, um abraço e leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E falha Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E falha Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E falha Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E falha Isso, o som só vale se for pra emocionar, né? Oh, 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 oh E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só um E junto dos meus irmãos Já tô amando Vai, vai, vai É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou na minha na linha Tirando uma onda, sabendo chegar Eu vou que vou Quer saber onde o sol vai se for Quer saber onde mora o amor Deixa comigo, me faça um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra E a nossa oração é o som do teu amor Deixa comigo, me faça um favor Deixa a energia que continua Diga que a gente se quadra E a nossa oração é o som do teu amor Canto dos anjos Lá é, lá é É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou na minha na linha Tirando uma onda, sabendo chegar Eu vou que vou Quer saber onde o sol vai se for Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faça um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra E a nossa oração é o som do teu amor Fecha comigo, me faça um favor Quer saber onde o sol vai se for Sabe que a gente se quadra E a nossa oração é o som do teu amor Canta aí Lá é, lá é 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 É que o universo conspirou E a nossa espera até valeu Deus, Deus, Deus meu Caprichou de uma vez quando fez você E depois que a gente se juntou Todo amor do mundo se rendeu, se rendeu Quanto mais eu vejo, mais eu quero beijo Nem vai te ver chegar E quando eu avanço, você joga manso O nome da canção Chuva de arroz pra eternizar Juras a dores pra eternizar Gravato e véu pra eternizar Ouro e anel pra eternizar Na alegria e na tristeza é você e eu Na riqueza e na pobreza é você e eu Na saúde ou na doença é você e eu É só você e eu Na riqueza ou na tristeza é você e eu Na riqueza ou na pobreza é você e eu Na saúde ou na doença é você e eu Mas é só você e eu Precisando de amor encontrei você O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo conspirou E a nossa espera até valeu Caprichou de uma vez quando fez Você e depois que a gente se juntou Todo amor do mundo se rendeu No balanço vem Quanto mais eu vejo Mais eu quero um beijo Nunca te vejo chegar E quando eu avanço você joga maço Chuva de arroz pra eternizar Juras a dores pra eternizar Grava arte e vel pra eternizar Ouro e anel pra eternizar Na alegria ou na tristeza é você e eu Na riqueza ou na pobreza é você e eu Na saúde ou na doença é você e eu É só você e eu Na riqueza ou na pobreza é você e eu Na saúde ou na doença é você e eu É só você e eu E na alegria ou na tristeza é você e eu Na saúde ou na doença é você e eu É só você e eu Não é um gol que é não, rapaziada É dinheiro na parada Toda noite Toda noite, né? A música é Casa Azul A música minha do meu parceiro de negro Lua, agora é cor do amor Lua, agora é cor do amor Lua, agora é cor do amor Meu coração acelerou Quando eu te vi Foi a primeira vez que alguém me olhou Bonito assim E a gente nunca mais se separou Minha namorada Vem morar comigo Tô pintando a casa de azul Que é pra você morar no céu Fiz a cópia da chave E na porta da sala Tapete uma frase Que é segredo Esse não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade Tenho medo De você mudar de ideia e me deixar aqui Oh 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 Essa música foi gravada pelo meu compadre, meu amigo, meu irmão Ferrugem, vamos dessa música aclimatizar Mais uma benção de papai do céu na minha vida Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é o dia do bicho pegar Queira aquela lanjinha aí E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar ele e você No segundo andar receitinha Pode guaraná e amendoim Vou botar caju pra trabalhar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portal Bota aquele vinho pra gelar Tá cheirosinho e põe no sol E o incenso pra climatizar Muito xandão Tudo de bom pra desestressar A luz é neon, é jeito batom Depois que eu vou lá É muito xandão Tudo de bom Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é o dia do bicho pegar Queira aquela lanjinha aí E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar ele e você E só vai dar eu e você No segundo andar Caju pra baixo Pode guaraná e amendoim Vou botar caju pra trabalhar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portal Bota aquele vinho pra gelar Pra desestressar A luz é neon, é jeito batom A luz é neon, é jeito batom A luz é neon, é jeito batom Puxando, tudo de bom Pra desestressar Vamos galera Cento e tenso Vamos que vamos Tia Cozinha nervosa Mais uma música minha que tá tocando por aí Samba meu do meu parceiro Rodrigo Príncipe Nosso sentimento Saudade de você, safado Aqui o papo é reto, maluco Isso, papo de carioca Eu vou te dar amor 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 Se ele não fizer direito Tem nada não Eu vou te pegar de jeito e vou Roubar seu coração Se ele não te der carinho Vai te perder Eu tô um tempão na fila Esperando pra te ver Não te leva no cinema Mas fica fazendo cena Quando eu chego perto de você Não te leva no pagode Ai meu Deus, como é que pode? Tá difícil de entender Diz que o homem não queria Acertar na loteria E ganhar uma mulher assim Mas esse seu namorido vai dar conta do perigo Quando eu te roubar pra mim Eu vou te dar amor 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 Esse é ti Ele não para, meu papai Eu tive o barro do tesouro em minhas mãos Mas eu quis ser pirata por aí E nessa onda que eu tirei Me segurei pra não cair E quem é que não sabe que é minha firmeza? É você Quem é que não sabe que é minha firmeza? É você Quem é que não sabe agora vai saber Embola aí Embola aí Embola aí Embola aí Vai por mim aí Embola aí Família Diz que nunca me esqueceu Embola aí Embola aí Mata a minha vontade Embola aí Embola aí Embola aí Eu estou com saudade, viu só Onde foi que eu cheguei? Pra provar meu amor Pra acertar onde eu errei Pra seguirmos em frente Eu estou diferente Mil por cento seguro Você tem que pensar no nosso futuro Eu não vou deixar furo Eu tive o baú Do tesouro em minhas mãos Mas eu quis ser pirata por aí E nessa onda que eu tirei Segurei pra não cair Quem é que não sabe que é minha firmeza? É você Quem é que não sabe que é minha fraqueza? É você Ah, quem é que não sabe agora vai saber Embola aí Embola aí Embola aí Embola aí Seu corpo no meu Embola aí Embola aí Embola aí Diz que nunca me esqueceu Embola aí Embola aí Eu estou com saudade Você tá me bagunçando Me deixando de bobeira No meio da ventania Me comendo com os olhos Mas quando eu chego mais perto Você nem me dá bom dia Tá flertando na minha frente Só pra me deixar valente Totalmente enciumado Quando a gente dá um passo De chegar nos finalmentes Você vem da estoca Quanto mais o tempo passa Mais eu tenho uma certeza De que vai rolar um love Tá fazendo um jogo duro Mas eu vou achar um jeito De cair no seu barraco Hoje eu me aqueço Debaixo do seu edredom Não faz esse doce Com seu chocolate Tô com uma fome Igual de leão Na minha intenção Te levo pra bate Hoje eu me aqueço Intimistas, hein? Igual de leão Na minha intenção Balancinho vai Quando você me quiser Me chama A gente quebra a cama Eu tô louco pra esse coro comer Sabe que eu não sou de marca Toca botou água na minha boca Agora você não pode correr Quando você me quiser Me chama A gente quebra a cama Eu tô louco pra esse coro comer Botou água na minha boca Você vai ver É니다 que eu vou deixar É É É É É É multiplied Obrigado gente Ah, fiquei com Deus Tá um samba lindo Lembrando que dia 4, 5, 6 Estarei em Porto Alegre Vamos junto, tá? Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor Uma gelada e mais um quente Que hoje eu tô por conta Pra que que eu fui brigar com ela? Se toda briga sempre tem uma sequela Eu vou beber e eu vou zoar Hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater pra retornar Pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Aqui pra frente Ninguém pode raciocinar Beija, Sandrinha Te amo, mãe Não vou pedir a conta Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente